Música Ministro da Educação se foca com a Caixa sobre a qualidade da educação e o Timor-Leste. Já foi em posse e recebe o Ministro da Educação até o plano de prioridade do Ministério da Educação durante o seu ato, e a revisão da política que é a Nebemag Iha, no continuo na FAT o programa de Nebemag importante, no nosso melhor, a qualidade da educação e a relar. O serviço Nebemag, momento Nebemag, o oitavo governo constitucional, Raunian Rássic, assume durante o Tinal Rúbalo e continuidade, né? A minha torre fala, saída, a gente tem que ter continuidade e tal, essa prioridade na FAT atua de eleva a qualidade da educação no Timor-Leste, mas sai prioridade, e o discurso, a sua excelência, primeiro-ministro, mas foi a prioridade na FAT em acesso, então, e a Timor-Leste, a prioridade importante ali na FAT continua a acesso na qualidade da educação e nós, desculpa, acesso na qualidade da educação. Dulce, nós promete, se a luz está no dia, que a manorina insira, no nebemagarrante, processo aprendizado na qualidade. A atuação em qualidade da educação, parte importante, é uma professora, mais bem, e o problema é o Timor-Leste, a sua professora, qualidade da educação no Timor-Leste, precisa da FAT em que o continuo a levantamento, professores, é importante, a distribuição dos professores existentes. E nós, a sua recruta novos graduados à sua universidade, a sua beleza integração à sua força de trabalho no Ministério da Educação, só o professor de qualidade, mas ela garante qualidade da educação. O governante demonstra que o problema nebendurante não acontece na educação, no nebemagarrante, a solução não se promove na FAT na escola, inclusive, e no território nacional. Adérito Semenes, Jaime dos Santos, Dímen.